Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um bolo de Natal, é um bolo recheado, é uma torta recheada, só que de um jeito diferente, uma maneira diferente de fazer, que fica assim ó, muito bonita. E eu vou mostrar para vocês então agora, como que faz esta torta. Para fazer este meu bolo eu começo assim, eu forrei este meu prato com o papel filme, forrei todo ele e preparei o creme de manteiga, fiz um ganache, bem assim mole, porque eu quero ele assim para colocar no recheio, vou usar os morangos e fiz um bolo de chocolate. Este bolo é um bolo especial, não é um bolo normal, não é pão de ló, é um bolo que eu já gravei o vídeo, eu vou deixar para vocês, eu vou passar este vídeo para vocês, da receita deste bolo de chocolate, é um bolo diferente. E eu começo o meu bolo assim ó, no fundo, porque ele vai ficar depois virado. Então esta parte aqui vai ser a parte de cima do bolo, então eu vou colocar os morangos, da maneira que eu achar bonito, cada um usa a sua criatividade. Então a gente vai colocando os morangos, vai colocando a camada de recheio e colocando as camadas de bolo, até ele ficar completo. O bolo está ficando assim, colocando os morangos, colocando camada de creme de manteiga, uma camada de ganache por cima da manteiga para ficar um sabor bem especial. E depois de novo o bolo por cima, os morangos na beiradinha e assim até terminar o recheio. Estou colocando uma camada de morango também. O meu bolo ficou várias horas na geladeira para ele ficar bem firmezinho. Então agora está na hora de tirar ele daqui e colocar na bandeja, na travessa, que eu vou servir. Eu coloquei um prato aqui em cima, eu deixei os plásticos dobradinhos aqui e coloquei o prato aqui para proteger. Agora a gente tem que tirar com jeito. Tenha uma ajeitadinha, gente. Ó, ele soltou inteirinho. Gente, nessa última partezinha aqui de morango, a gente não precisa se preocupar muito porque nós vamos fazer um acabamento nele ainda, tá? Então, não se apavore se aquele morango ali da beiradinha ficou meio tortinho, tá? Não se preocupem. A gente vai ajeitar ainda. O bolo está muito bonito. Olha esse cheirinho, assim, do morango. Está muito bom. Esse bolo, assim, é uma delícia. É um bolo recheado. Eu usei esse recheio aqui hoje, mas pode ser usado outro tipo de recheio. Só fazer da mesma forma. Usar o mesmo jeito de fazer. Que fica um bolo interessante. Fica um bolo diferente. Agora eu vou passar a geleia de brilho. Uma geleia bem ralinha que eu fiz. Eu não fiz uma geleia grossa. Pra passar nas frutas. A gente faz essa geleinha. Ela protege a fruta. Daí eu levo pra geladeira mais um pouco. E depois, enquanto isso, eu vou fazer um glacê pra fazer a decoração do prato. Eu fiz um glacê italiano pra fazer esse enfeite aqui. Fazer os acabamentos do bolo. Então, essa última camadinha, se não ficar, assim, bem encostadinha na bandeja ou entortou um pouquinho os moranguinhos, não se preocupe. Porque a gente vai cobrir essa última camadinha aqui, ó. Com o glacê. Gente, dá pena de cortar. É tão lindo. Mas sabe assim, ó. Eu quase que comi esse bolo hoje. Quase que eu gravei o final do vídeo com o bolo cortado. porque eu fiz um dia anterior, deixei na geladeira. Agora eu vou comer, né? Porque a tentação é demais pra comer essa torta. Gente, é uma delícia. Então, esta foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus.